Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves vamos fazer mais um tutorial do FreeCAD 3D e neste vídeo nós vamos trabalhar com raios e suas restrições fazer o modelo primeiro pela parte do contorno dele então, abri um sketch, parte design, plano XY primeiro eu vou fazer o contorno, para depois fazer a fixação aqui na origem e aí poder avaliar a forma como eu vou colocar cada um dos elementos então, vou começar aqui com polilinha e aí eu vou fazer uma linha vertical observa aqui, não precisa se preocupar que depois você vai ajustando mesmo que ela ficar um pouco torta, não tem que ter essa preocupação não porque depois você pega e ajusta o que você quer aqui eu separei, exatamente porque eu vou criar dois raios nesse intervalo e lembrando, primeiro passo fixar aqui, colocar as restrições de horizontal e vertical para depois eu pensar em fixações então, fixei os elementos aí como horizontal e vertical posso deslocar aqui da forma como eu quiser o grande problema vem aqui, fazer um raio então, vou fixar aqui o ponto para começar a fazer o raio vou colocar ele aqui muitas vezes ele pode até não coincidir aqui com o que você está desenhando não tem problema se você aproximar, você vai perceber que vai ficar amarelo quando você faz isso vou até fazer o outro aqui, distante, para poder ajustá-lo vou fazer ele aqui, vou fixar ele aqui, vou colocar ele fora para não ter como, ali ó, ele está solto mas eu posso fazer o que? eu posso fazer os ajustes como que eu faço os ajustes quando isso daí está fora? eu seleciono os dois pontos venho aqui na coincidência seleciono os dois pontos e venho aqui na coincidência então, está aí, está feito toda vez que a gente faz isso observa que o raio, ele fica aberto e o ponto fica totalmente solto aí então, a primeira coisa vamos colocar aqui o valor desse raio esse raio aqui, eu vou fazer com 6 milímetros agora, eu vou pegar este outro raio aqui, ó primeiro, eu vou ver se ele está solto, ó ele está preso ali então, se ele não estivesse preso a primeira coisa que eu tinha que fazer é usar a coincidência para deixar ele preso no desenho esse raio aqui, ele vai ter 13 milímetros observa que ele ficou bem grande ali comparando um com o outro, né vou pegar essa linha observa que ela está solta aqui ainda vou pegar essa linha aqui vou dar o comprimento dela que é de 50 não se preocupa com o que ele for deslocar aqui depois a gente vai ajustar esses elementos para deixá-los de uma forma melhor e poder fechar o esboço senão, a gente não vai conseguir fazer isso essa linha aqui é vertical ela vai ter 24 e agora, eu vou começar a fazer a fixação dos elementos observa que ainda tem 8 graus de liberdade eu preciso fazer coincidência desses pontos aqui para que? para eles ficarem todos alinhados então, para isso acontecer o que eu vou fazer? como eu tenho essa distância aqui ainda para poder fechar que ela não está fechada eu vou fazer o seguinte eu vou pegar este ponto com este ponto e vou marcar aqui a mesma distância que ele tem do outro lado que é 24 a mesma coisa eu vou fazer para esse cara aqui este ponto com este ponto aqui ele vai ter que ter a mesma distância aqui embaixo então, 50 feito isso o que eu vou fazer? eu vou pegar, prender esse cara de forma que ele fique alinhado na horizontal com este ponto então, eu venho aqui horizontal eu marco 0 a mesma coisa eu vou fazer aqui para ele poder ficar alinhado com este ponto eu vou pegar este ponto alinhado com este só que agora na vertical e eu vou marcar 0 também ainda nós temos 2 4 graus de liberdade aqui quais são esses 4 graus de liberdade? esse cara aqui está solto ainda então, eu preciso pegar este ponto e fazer referência com relação a este ponto aqui este valor ele vai ser igual a 10 milímetros então, aqui ele já está preso também deixa eu só afastar aqui e a mesma coisa aqui ele está solto eu preciso prender este cara aqui então, essas restrições são as restrições de posicionamento do raio do arco então, aqui eu vou ter que ter um posicionamento de 20 milímetros observa que ficou só 2 graus de liberdade e a peça ela está restrita com relação à geometria então, basta que eu faça o que? pego este ponto vou fazer a fixação na origem e estrudar então, fixo aqui com coincidência na origem ficou o esboço todo verde agora é só fechar o esboço e pedir a extrusão com 20 milímetros deixa eu mudar a visualização vou colocar aqui a extrusão com 20 milímetros então, está feito aí o modelo utilizando contorno se você assistiu até aqui já gostou já pode deixar seu like no vídeo fazer a inscrição no canal que agora nós vamos fazer a retirada de material agora eu vou fazer o modelo utilizando recorte ao invés de utilizar contorno então, abriu um novo arquivo vou fazer aqui um novo sketch plano XY fazer por recorte como que vai ser? no desenho eu vou agora fazer um retângulo esse retângulo aqui eu já vou dar as dimensões de baixo aqui como sendo 50 e essa dimensão vertical aqui vai ser como 24 agora, observa aqui o nosso retângulo ele está solto ainda só restringir geometria para ele então, o que eu vou fazer? eu já posso fazer uma extrusão aqui como? prendendo este cara na origem então, vou colocar aqui uma restrição na origem como coincidência vou fazer a extrusão já de imediato com 20 milímetros então, extrusão mudar aqui a vista vou colocar aqui 20 milímetros observa aqui nós já temos aí o nosso elemento montado e eu preciso fazer a abertura aqui então, só lembrando que quando eu quero ver onde está meu sketch eu venho aqui na árvore procuro a operação que foi feita para eu poder abrir o sketch então, no caso aqui ele fez essa extrusão de 20 milímetros para cima então, não tem problema se por acaso eu me perder para eu poder procurar está ali vou selecionar essa face e vou criar um outro sketch que sketch que vai ser esse? o sketch do raio de 6 milímetros então, eu vou fazer o desenho desse raio como eu já tinha falado nas outras vezes nos outros vídeos eu vou desenhar esse sketch aqui fora primeiro vou pegar aqui uma linha não pode esquecer que como você vai retirar material você vai ter que criar como se fosse um elemento ali também sólido para ele poder enxergar o que está acontecendo observa que ele tem 4 graus todo o sistema aqui tem 4 graus de liberdade vou fazer primeiro esse raio aqui que é um raio de 6 milímetros agora eu vou ter que fazer um posicionamento observa que ele está aqui solto preciso posicioná-lo de que forma? restringindo em relação ao alinhamento então venho aqui vou fazer uma distância horizontal um zero ele está restrito com relação ao alinhamento preciso fazer a fixação dele agora como que vai ser feita essa fixação? vou pegar este ponto vou pegar esta linha e vou fazer o que? eu vou como se fosse colar esse cara no elemento então eu vou usar esse cara aqui fixar um ponto no objeto prendeu ali na linha observa que só tem um grau de liberdade nesse grau de liberdade ele pode deslocar na vertical então como que eu vou fazer? vou pegar essa distância em relação à origem e vou marcar o valor que eu tenho aí que é 10 10 vertical está feito pode ver que o esboço já ficou verde ele já reconheceu e a gente já pode criar aí a retirada de material então dou um close e vou pedir aqui para fazer a retirada de material através de todos então está feito aqui o primeiro raio e ele já marcou aqui na árvore então se eu clicar aqui eu vejo qual é o sketch que eu trabalhei o primeiro sketch está aqui o segundo sketch está aqui e agora eu vou fazer o outro raio então vou selecionar novamente a face venho aqui com um novo sketch vou fazer um outro raio lembrando que não precisa se preocupar em desenhá-lo sobre o modelo pode desenhar fora e depois você faz o posicionamento que é até melhor vou unir aqui esses dois pontos porque eu vou fazer uma retirada de material então ele tem que reconhecer que vai formar ali como se fosse um sólido para poder retirar esse material vou marcar esse raio aqui primeiro como sendo 13 não esquece que precisa sempre ter o alinhamento dos pontos no raio essa é uma característica importante para ele então como eu vou ter que limitar meu raio na vertical eu vou marcar aqui a distância vertical que vai ser zero então está fechado aqui o elemento e aqui nós não temos aquela condição de poder prender o elemento no eixo porque ele vai estar localizado aqui em cima mas não tem problema nós sabemos que essa distância aqui vai ter que ser 24 então o que eu vou fazer vou pegar esse ponto até este ponto e vou marcar como distância vertical de 24 e vou marcar essa distância aqui em relação a origem na horizontal eu vou marcar como sendo de 20 o esboço já ficou verde posso executar a operação que vai ser uma operação de retirada de material através de todos está feito aí o modelo também utilizando a ideia de retirar material através do bloco sólido pronto espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe o like faça a inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau